Vamos ficar mais um pouquinho em pernas, você está cantando duas músicas? A primeira vem a saudar a grandeza de Deus, criando o que criou o céu, a terra, os animais, os luminários. Vamos estar relembrando essa música. Vamos estar relembrando essa música. Nosso Deus é soberano, ele reina antes da oração. A terra se borra em vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a voz e das águas. A primeira vem a saudar a grandeza de Deus. A primeira vem a saudar a grandeza de Deus. O homem Glória a Deus 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 A terra se empolga e vacia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Ele criou o céu dos céus, e separa ação das águas, e da terra seca. Ele criou o céu dos céus, e criou a grandeza, e foi um homem, glória a Deus. Glória a Deus! 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 Amém. 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 É bom estarmos juntos para ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Não é palavra humana. Tudo que está aqui na Bíblia foi o que Deus quis que eu e você soubéssemos. Por isso, nós precisamos ouvir e aplicar essa palavra em nossos corações. Antes de iniciar uma leitura do texto bíblico, eu quero dizer aos irmãos, que essa semana começa o congresso de jovens e adolescentes, ali na Igreja Batista César de Souza. Terça-feira eu estarei indo com os adolescentes que quiserem... Uma adolescente eu vou levar, a minha. Quem quiser, estamos aí indo, começa às 20h, na Igreja Batista César de Souza. Encontrei com o proletor, pastor Reinaldo Júnior, pastor de jovens na primeira de São Paulo. E disse a ele, nós estarei lá para ouvi-lo. É um jovem muito talentoso. Deus tem usado ele de forma tremenda, não só no nosso estado, mas no Brasil todo, pregando e até fora do Brasil. Que Deus abençoe o pastor Reinaldo Júnior, seriado ali na primeira de São Paulo, trabalhando com jovens, juntamente com o pastor Paulo Eduardo. Então, terça, quem quiser, estamos aí abertos para receber você e nosso carro. Cabem... Uma paga, é isso? Uma... Ah, o João vai, então tirando o João, mais uma só. Ok. João, está garantido. Olha aí, pague uma pizza para o pastor, tá bom? Então, mesmo que uma sexta-feira, convido todos os irmãos que puderem estar na Igreja Baquista Jardim Esperança. Vou estar pregando lá no Instituto de Inverno da Igreja Línea do Pastor Joel Lima. Então, vamos iniciar ali. Aliás, começa quinta-feira, quinta-feira, sexta e sábado. São três dias de congresso, instituto de inverno Eu estarei na sexta-feira ali Na igreja Batista Jardim Esperança Nós temos também, meus irmãos Desde já Ficar atemos para a proclamação do nosso 35º aniversário Começa a orar pela igreja Desde já Pela programação Caio está acordando atrás dos músicos, não é Caio? E assim que ele me der um sinal verde Já fechamos, eu avanoci para a igreja Dia 26 e 27 de agosto É o aniversário da nossa igreja 35 anos de organização É uma igreja que foi organizada dentro do projeto Do adençamento na época do Saúde Libertar 1982 Meus irmãos, quando esta igreja foi organizada Quem que foi no ginásio da Portuguesa? Tem um irmão, dois irmãos Estavam lá na organização de 20 igrejas Eu também estava lá Só que eu tinha 11 anos de idade Mas eu estava lá Me lembro daquela festa espiritual Da organização das 20 igrejas Do projeto de adençamento Sábado, dia 26 de agosto Fechei ontem Com o presidente da nossa convenção Pastor Ramírez Vai pregar o sábado aqui Dia 26 de agosto E no dia 27 Nosso diretor executivo Pastor Adilson Vai estar conosco Então teremos aqui a presença do nosso presidente E do nosso executivo da convenção Nos dois dias Sábado e domingo Marcelo está logo, logo preparando o cartaz Vamos divulgar ainda as nossas mídias E imprimir Para os irmãos também Entregar os convidinhos Então sábado e domingo 26 de agosto Olhem pela igreja Para que Deus possa mudar a história da nossa igreja Para que a partir deste aniversário Este lugar aqui fique pequeno Para o agir do Santo Espírito do Senhor Amém? Que vidas e mais vidas possam entrar dentro deste templo Para seguir a Cristo Minhas irmãs Eu tenho sonhado com o agir do Espírito Santo de Deus Na vida da nossa igreja Tenho sonhado com muitos pequenos grupos funcionando Aqui na Vila Natal E eu sei, meus irmãos Eu sei Que este sonho não é o sonho do pastor Apenas É o sonho do próprio Deus Deus quer ver a sua igreja cheia A sua igreja cheia de pessoas Servindo ao Senhor Adorando a Ele A igreja crescendo em qualidade E em quantidade Para a honra e glória do nosso Deus Amém? Olhem pela igreja E desde já Coloquem a igreja Nas mãos de Deus E pensem sim com pessoas Que ainda não é um cristão E convide para estar Nessas duas ocasiões Tanto no sábado Como no domingo Para regressar para a nossa igreja Quero convidar a igreja Para abrir a palavra de Deus O livro de Atos Atos capítulo 1 Versículo 12 a 26 Nós temos início a dois domingos atrás Ao primeiro capítulo de Atos Pregamos até o versículo 5 Domingo passado Versículo 6 a 11 E hoje Inciaremos Versículo 12 Até o verso 26 Desde o começo Do livro de Atos Atos Da igreja Atos do Espírito Santo Atos dos Apóstolos A igreja em movimento A igreja crescendo Nós vamos Na semana que vem Entrar no capítulo 2 E ali nós Verificaremos O Espírito Santo de Deus Descendo E todos aqueles cristãos Recebendo o poder Para anunciar o Evangelho Com ousadia O Evangelho do Senhor Com intrepidez E hoje nós queremos Pensar Meus irmãos No preparo Para a realização Da grande comissão O preparo Para a realização Da grande comissão Diz assim Atos capítulo 1 Versículo 12 Então voltaram Voltaram para Jerusalém Do monte chamado Olival Algumas versões Oliveira Que diz Daquela cidade Tanto como a jornada De um sábado Quando ali entraram Subiram Para o cenário Onde se reuniam Pedro Pedro João Tiago André Felipe Tobé Bartolomeu Mateus Tiago Filho de Alfeu Simão Ozelote E Judas Filho de Tiago Todos estes Perseveravam Unânimes Em oração Com as mulheres Com Maria Mãe de Jesus E com os irmãos dele Naqueles dias Levantou-se Pedro No meio dos irmãos Ora O cunha-se Assembleia De umas cento e vinte Pessoas E disse Irmãos Convinha Que se cumprisse A escritura Que o Espírito Santo Proferiu Anteriormente Por boca de Davi A cerca de Judas Que foi O guia Daqueles Que prenderam Jesus Porque ele Era contado Entre nós E teve Parte Neste ministério Agora Este homem Adquiria Um campo Adquiriu um campo Com o preço Da iniquidade E precipitando-se Rompeu-se Pelo meio E todas as suas Entranhas Se derramaram E isto chegou Ao conhecimento De todos os habitantes De Jerusalém De maneira que Em sua própria língua Este campo Era chamado A celda Isto é Campo de sangue Porque está escrito No livro Dos salvos Fique Detoxi